Acorde com um polvo tocando, escove os dentes com um chifre mágico, chame sua amiga usando um telefone de peixe e faça maquiagem estrelada. Veja as rotinas matinais da Unicórnio e da Sereia no nosso novo vídeo. Bom dia, Unicórnio! Levante-se e brilhe! Seu despertador favorito do reino dos unicórnios está te acordando! Cole com cola quente um chifre cheio de recheio de poliéster em um despertador. Corte as orelhas triangulares de feltro. Cole com cola quente as peças brancas e rosas juntas. Corte as orelhas no meio. Torne-as mais 3D. Cole com cola quente as orelhas no relógio. Decore o relógio com flores artificiais e pompons macios. Pinte as pernas do despertador de rosa. Decore o mostrador com um estraço rosa alto adesivo. O despertador da Unicórnio se aproxima cada vez mais. Você pode ouvi-lo mesmo quando você está dormindo pesado. Todas as manhãs são boas quando você tem um despertador tão bonito. Unicórnio está pronta para acordar e começar o dia. Enquanto isso, serei em seu reino subaquático. Ouve o som do seu despertador de polvo. Por favor, mais 5 minutos de sono. Ou melhor ainda, 8 minutos. Modele argila altos secante em tentáculos de polvo. Enrole as extremidades. E faça ventosas redondas. Forme ocos usando uma alça de pincel. Dobre e prenda os tentáculos em um despertador. Deixe a argila endurecer por 24 horas. Pinte os tentáculos com tintas acrílicas. Adicione toques de prateado. Mas o despertador sabe o que fazer. Todos os tentáculos querem acordar a sereia, não importa o que for preciso. Ele nada mais pra perto. E funcionou! A sereia está acordada. E adormecida novamente. Mas ela percebe que já está atrasada. Ela precisa se preparar agora mesmo. Unicórnio está ocupada com sua rotina de banho. Ela lava o rosto do arco-íris. E agora ela está limpando os dentes. Mas não com uma escova de dentes normal. Ela tem uma escova especial de dentes de unicórnio. Enrole a alça de uma escova de dentes em argilo alto secante. Faça cavidades em espiral com um palito. Copie a forma de um chifre de unicórnio. Deixe a argila endurecer por 24 horas. Cubra o chifre com tinta acrílica dourada. Anexe um extraço à base como decoração. Cubra metade do chifre com esmalte transparente. E polvilhe com glitter. Unicórnio está feliz escovando os dentes com sua nova escova de dentes. É aprovada pela Associação Dental de Unicórnios. E é altamente recomendada para a higiene dental das criaturas do arco-íris. E como está a sereia? Ele está escovando os dentes usando uma escova de dentes com uma cauda. Cole com cola quente um remendo em uma escova de dentes. Use um rabo de peixes com lantejoulas. Cubra a alça com cola. Polvilhe com muito glitter. Enrole as cerdas em papel alumínio. E pulverize a alça com verniz acrílico. Deixe secar. Cole estraço na alça. Mesmo uma escova de dentes tem que nadar quando está no meio subaquático. E não pode fazer sem uma barbatana. Sereia adora seu peixe de dentes. Quero dizer, escova. O unicórnio decide tomar café da manhã com a sereia. Ela precisa ligar para sua amiga com seu telefone de unicórnio. Esfregue uma capa de silicone com uma lixa de unhas para que a cola se mantenha melhor. Achate uma bola de argila. Cole com cola quente na capa. Faça sua textura parecer creme espremido de um saco de confeiteiro. Cubra a capa inteira dessa forma. Adicione decorações no topo. Um arco-íris de EVA, miçangas, corações de plástico e rosquinhas. Faça uma cobertura com cola colorida ao redor do perímetro da capa. O unicórnio ama seu celular. Essa decoração com doces e corações é arco-íris. Você sabe imediatamente de quem é esse telefone. O telefone da sereia e todas as suas escamas começam a tocar. A deusa do mar vai atender seu telefone de peixe agora. Cubra uma capa de telefone com tinta acrílica. Desenhe as tiras nela. Contorne as escamas de peixe. Defina as escamas com tinta em relevo. Deixe secar. Cubra cada escama com cola. E polvilhe com glitter de cores diferentes. Cubra os contornos com tinta acrílica roxa. Prenda com verniz acrílico. Sereia termina sua chamada subaquática. Que bela capa de celular escamosa! Ela brilha como um peixe mágico. A escama reflete a luz. E agora ela precisa correr. Sua amiga estava esperando por ela para tomar uma xícara de chá. A unicórnio está tirando uma selfie matinal com um snapchat. Onde está o filtro de unicórnio? Aí vem a sereia! O unicórnio está tão feliz em vê-la! Vamos preparar um chá delicioso agora. Mergulhe um saquinho de chá em água quente. E um unicórnio bebê vai mantê-lo no lugar. Faça um suporte de saquinho de chá de argila branca. Forme um corpo de um unicórnio pendurado. Faça as pernas com uma ferramenta de modelagem. Anexe a cabeça ao corpo. Adicione um chifre amarelo. Faça cavidades com um palito. Adicione as orelhas perto dele. Faça uma calda e uma juba cacheada de argila colorida. Fixe os olhos pretos. Quando a unicórnio estiver seca, pinte o chifre com tinta acrílica dourada. Pinte os cascos. Anexe bochechas de argila rosa. Cubra o unicórnio com esmalte transparente. Você só pode encontrar um porta-saquinhos de chá como esse na casa de um unicórnio. Que legal! E aqui está o chá para a sereia. Seu saquinho de chá está firmemente preso com uma calda de sereia brilhante. Faça um suporte de saquinho de chá de argila de polímero. Forme uma calda de sereia. Asse seguindo as instruções de embalagem. Pinte a calda com tintas acrílicas. Cole lantejoulas com cola quente. Faça parecer escamas. Adicione pedras decorativas. Cubra a calda com cola. E polvilhe com glitter. Que fofa é essa calda! A sereia ama tudo que é coberta de escamas. Mas o chá não é doce de jeito nenhum. Vamos precisar de açúcar. Espere um momento. A unicórnio retira um açucareiro com colheres de açúcar especiais. Eles têm logotipos personalizados. Uma rosquinha para unicórnios. E uma concha para nossa hóspede oceânica. Misture argila branca e rosa. Achate a bola. Coloque na alça de uma colher de chá. Forme uma concha redonda usando uma ferramenta de modelagem. Pressione miçangas e meias contas antes que a argila endureça. Copie um padrão de concha. Faça uma partição entre as metades da concha com uma ferramenta de modelagem. Que colher adorável! Sereia sente que ela está em casa. E a colher da unicórnio se transforma em uma rosquinha. Modele a argila de polímero em uma rosquinha. Anexe a alça da colher. Cubra com uma camada de cobertura de argila. Anexe um chifre de unicórnio e orelhas. Asse seguindo as instruções da embalagem. Pinte um chifre de dourado. Pinte a rosquinha. Faça o meio das orelhas de rosa. Anexe extraz alto adesivo e meias pérolas. Adicione os olhos com um marcador de caneta. E defina as bochechas com um lápis rosa. Cubra a cobertura com um esmalte perolado. A colher da unicórnio é doce mesmo sem açúcar. E é a melhor rosquinha do mundo! O unicórnio adora sua colher! Bebe chá é muito mais legal agora! E agora vamos fazer uma leve maquiagem matinal. O unicórnio vai embelezar seu rosto fantástico. Aplique um pouco de glitter de maquiagem dourada nas maçãs do rosto. E anexe glitter em forma de estrela. Simples e fácil! Agora o dia da unicórnio será tão brilhante quanto ela é! E Sereia está se olhando em seu espelho subaquático. Ela quer refrescar o cabelo do mar. Cubra as tranças com spray de cabelo. Use o pincel para aplicar muito glitter de diferentes tons de azul. Preencha o espaço entre as tranças com eles. Prenda com spray de cabelo. Sereia vai surpreender todos os seus vizinhos oceânicos com seu penteado brilhante. Que maneira legal de começar o dia! Você gostou de nossas rotinas matinais para unicórnio e sereia? Então deixe-nos saber nos comentários de qual você gostou mais! E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, assine o nosso canal e clique no sino para que você não perca novas aventuras de unicórnio e sereia no Trum Trum!